Oi, 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 pessoal! Tô aqui em Orlando e hoje eu trouxe a Gabi, do Turista Orlando. E ela é especialista no destino. Então, gente, aproveitando que eu tô por aqui, são só oito noites, falei, Gabi, você pode me encontrar? Trazer umas novidades de Orlando e algumas coisas que vocês têm falado por aqui que vocês querem saber, que mudou. Disney Disney, Disney Plus agora, né? E aí todo mundo fica meio confuso de como funciona, qual o benefício, qual a vantagem. Eu falei, não, pera, vamos falar com uma especialista. Você tem passe anual, você vai direto nos parques, você sabe todos os truques, né? É, então, eu moro aqui em Orlando há, vai fazer cinco anos, nesse ano agora. E depois da pandemia, depois que isso tudo aconteceu, muita coisa mudou aqui na Disney, né? A gente sempre falava do Fast Pass, que era um benefício gratuito, que eram fura-filas da Disney, que todo mundo que comprava o ingresso tinha direito a fazer o agendamento de três antecipados. Só que quando os parques reabriram, esse benefício deixou de existir. Então, por isso que agora tem, eles criaram um novo sistema, que é o Disney Disney. O Disney Disney é gratuito, tá dentro do aplicativo da Disney, e ele meio que cria um roteiro pra você dentro do parque, até um sistema legal, porque você consegue colocar se o seu foco é encontrar personagem, ou se você gosta de brinquedo mais radical. E daí, como ele sabe os horários de pico de cada uma das atrações, ele cria um itinerário ali dentro, e esse sistema é gratuito. E aí, esse Disney Disney, ele tá dentro daquele My Disney Experience, que é o aplicativo. Então, pra você que não sabe, você faz download na loja da Apple ou nos androides, né? Eu nunca sei, gente. Eu sou uma oldtuber, vocês sabem, né? Eu não sou youtuber, eu sou oldtuber. Uma jovem senhora falando na internet. E é muito legal, porque você vê real time, assim, quanto tempo tem naquela fila X, Y. Então, assim, por mais que não tenha mais Fast Pass, agora tenha esse Disney Disney, e que daqui a pouco vai mudar, hoje é dia 1º. Dia 8, muda de novo, né? Então, na verdade, aqui dentro do Disney Disney, tem o Disney Disney Plus, que daí esse é o Fura Filas, que é pago. E que a partir do dia 8, você só vai conseguir comprar no dia que você for no parque. Então, essa é a mudança que vai ter. Esse Disney Disney Plus, ele custa 15 dólares por pessoa, por dia. E daí, como é que funciona? Você só vai poder comprar a partir do dia 8 de junho, no dia que você for no parque. Tipo, meia-noite. Meia-noite, exatamente. É o horário que vai liberar. E daí, a partir das 7 horas da manhã, você pode fazer um agendamento. Então, você agendou, por exemplo... Nossa, então você fica sem dormir, fica esperando, ansiosa com taquicardia, quando das 7 horas da manhã, você tenta agendar. Exato. Aí você agenda uma atração. Você vai me falando se ficou claro, tá? Não, não, tá bom. Eu vou perguntando, porque daí eu vou tirando as dúvidas das pessoas que estão perguntando pra mim direto no Instagram. Exatamente. Então, às 7 horas da manhã, você pode fazer o primeiro agendamento. E daí, a regra é a seguinte. Ou você espera 2 horas e pode fazer um agendamento de uma outra atração. Ou então, você vai na atração. Se for em menos de 2 horas, aí você tá liberado pra fazer um novo agendamento. Não tem limite de agendamento. E se você conseguir fazer 10 durante o dia, você pode, dentro dos 15 dólares. Só não pode repetir atrações e tem que respeitar essa questão do horário. Só que às 7 da manhã é um benefício pré-abertura de parque. Então, assim... Pra quem tá hospedado nos hotéis da Disney? Não, na verdade, isso vai ser o outro. Calma que eu vou chegar. Ah, eita nóis! É que assim, ó... 7 da manhã, você pode fazer um agendamento, só que o parque só abre às 9. Então, você vai poder agendar o primeiro, por mais que você marcou assim, pra às 5 da tarde. Você só vai poder fazer outro agendamento às 11, porque às 2 horas só contam do horário da abertura. Então, é das 9 às 11. Aí, depois, ou você vai na atração, ou você espera 2 horas e faz um novo agendamento. Então, a cada 2 horas, daí você pode... Entendi. É complicadinho. É complexo. Exatamente. E daí, o outro que daí inclui, pra quem é hóspede da Disney, que pode comprar antecipado, é o Individual Lightning Lane. Eu não sei se tu já ouviu falar sobre isso. Não. Que como é que funciona? O Disney Disney Plus, ele engloba quase todas as atrações do complexo, só que as mais tops, ele não engloba. Ah, mas isso é sacanagem, né? Então, é por isso que tem o Individual Lightning Lane, que daí tu compra o Furafilas específico pra aquela atração ali. O valor varia conforme a época do ano, por causa da demanda, né? E também só pode comprar à meia-noite? Então, aí quem tá hospedado no Hotel da Disney pode comprar às 7 da manhã, e se você não é hóspede da Disney, só às 9. Só que o que tá acontecendo é que quem não é hóspede da Disney não tá conseguindo comprar porque esgota. Acaba muito rápido. Então, esse é um benefício pra quem é hóspede da Disney. Eu acho que tem uma coisa aí pras pessoas ficarem hospedadas nos parques da Disney. Exatamente. E daí, esse valor até não é tão caro. Ele custa de 7 a 17 dólares. Hoje é a atração mais cara. Por atração. Por atração. E daí, normalmente, tem uma ou duas Individuals Light Lane por parque. E daí, é a atração mais concorrida. Tipo, Avatar. As mais novas, né? É essa que eu quero ir. Eu nunca fui no Avatar. Você acredita? Nossa, é perfeito. Você vai amar. É a melhor atração que tem. Mas agora abriu uma nova no Epcot. Eu não sei se tu vai conseguir ir. A Montanha Russa de Guardiões da Galáxia. É, então. Só que eu tenho um labirintite. Então, eu tenho que sair com o fonal na boca. Porque eu saio assim, olha. Eu faço muito mal. Mas o Flight of Passage de Avatar não enjoa. Pode ir tranquila que esse não enjoa. Eu vou, eu vou. Então, gente. Basicamente, não sei se vocês entenderam. Vou resumir aqui o que ela explicou. Hoje, a gente tem disponível o Disney Genie Plus. Isso. A partir do dia 8 de junho. Na verdade, já pode comprar. Já pode comprar. Só que agora tu compra junto com o teu ingresso. A partir do dia 8. Você compra separado. Você só vai poder comprar no dia do parque. Ah, entendi. A partir do dia 8 é só depois, a meia-noite do dia que você for visitar cada um dos parques. Ah, mas quando esse vídeo for pro ar, ele vai depois do dia 8. Só pode comprar no dia. Só pode comprar no dia. Então, meia-noite você pode comprar esse Disney Genie Plus. Pelo aplicativo My Disney Experience. Compra direto lá no app. É, exatamente. Aí, quando é 7 horas da manhã, você pode agendar a sua primeira atração. E aí, normalmente, os parques abrem às 9. Você só pode agendar a segunda pra duas horas depois, que é às 11. Isso. A não ser que a tua primeira atração... Depois que você usar a primeira? É, então. É porque se tu agendou uma atração pras 10, assim que tu for na atração, já vai poder agendar outra. Entendi. Então, são duas regras que valem. Ou é duas horas de espera, ou se você for na atração, você tá liberado pra agendar outra. Entendi. Gente, vocês entenderam a complexidade. Até eu tô tendo dificuldade, porque eu não sou uma assídua de Disney. Eu fiquei confusa quando eu fiquei sabendo dessa mudança. Ela ficou me mandando mensagem. Mas como é que funciona isso? Como é que funciona isso? E você acha que é mais vantagem hoje a pessoa comprar o ingresso direto com os parques ou através de agência de turismo? Agência de turismo. Agência de turismo. Essa mudança, na verdade, não vai mudar tanto. Não muda. Não, porque até então as agências de turismo podiam vender o Disney Disney Plus. Agora não vai poder vender mais a partir do dia 8. Normalmente, o que acontece? Muita gente acha que comprando com a Disney, por ser a Disney, é mais barato. Mas, na verdade, não é. Porque a Disney, ela quer que as pessoas comprem antecipado. A maioria das pessoas quer pagar na moeda delas. Então, as pessoas querem pagar em reais, né? Então, eles liberam preços mais baratos pra agências, pra operadoras. Você trabalhou com a agência de turismo, você sabe disso. Então, eles querem que o pessoal já chegue aqui com tudo comprado. Ainda mais agora. Acho que a gente vai falar no outro vídeo. Que a Disney precisa fazer um agendamento. Hoje, só ter o ingresso não garante que você vai entrar no parque. Então, se você esperar chegar aqui, pode ser que o período que você esteja na cidade, e os parques já estejam lotados, você vai vir até Orlando e não vai conseguir entrar. Então, gente, muito importante. Pra quem vai vir nas férias de julho, final do ano, Natal, Ano Novo, meu pai vai vir. Aham. E ele falou que ele já agendou tudo. Tem que agendar. Mas já agendas lá na frente? O calendário tá aberto até janeiro de 2024. Nossa, gente! Nesse momento, fiquei pasma. Quero trazer meus sobrinhos ano que vem, né? E é uma mudança que veio pra ficar. Porque o que que acontecia? Antes, a Disney sempre existia um limite de capacidade no parque, né? Sempre existia um limite de pessoas. Só que o que acontecia é que as pessoas chegavam aqui no parque e entravam. Se tivesse lotado, você não ia conseguir entrar. Então, o que a Disney fez foi garantir a entrada com o agendamento. Então, se você agendou, você garante que você vai entrar. Então, esse é o principal objetivo. Aí, acabou com aquela mutreta daquele povo que vendia um dia de Disney sem fila, né? Não, não adianta mais. Não tem isso. Não tem, gente. Porque eu recebia muita mensagem. Sabrina, indica alguém que fura a fila aquele jeitinho brasileiro, né? Então, acabou, gente. Não existe mais. Então, tem que seguir a regra. A regra é essa. Se vocês tiverem mais dúvidas, vão lá no canal da Gabi, Turista Orlando, no Instagram. Manda mensagem. Ela responde tudo. E aí, tirem as dúvidas ou deixem aqui nos comentários, que daí ela vai vir aqui e responder. Sim, a gente tá sempre de olho. Obrigada, viu? Tem mais alguma observação? Não, eu acho que pra esse vídeo é isso. Deu pra entender? Ficou claro? Pra mim, deu, né, gente? Agora, tem que esperar esse tempo. Vamos chegar aqui com o meu ingresso, porque ele tá com o meu ingresso. Vamos saber se eu vou conseguir fazer alguma coisa meia-noite pra amanhã. Já coloca o despertador. Coloca o despertador pra E7 também, porque as atrações mais concorridas, elas esgotam rápido. Tem uma quantidade de agendamento por cada atração, né? Então, tem que agendar logo. Tô ferrada, gente. Tô ferrada. Bom, gente, é isso. Obrigada, Gabi, por esse vídeo. Imagina, obrigada você. Todas essas dicas. Beijinho, gente. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau.